Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Asvaldo e o filme da vez é VHS 85, que lançou agora em 2023. VHS 85 é o sexto filme da franquia VHS, que já tá ficando mais difícil de contar do que as atualizações do Windows. O filme é uma antologia e eu vou falar dos realizadores conforme eu for falando dos curtas, mas quem continua liderando essa franquia é o produtor Brad Miska, que tá lá desde o primeiro filme. Eu já falei de toda a franquia VHS aqui no canal, uma franquia que eu gosto muito. Eu gosto dessa estética meio found footage, meio creepypasta, meio vintage agora também. E eu gosto muito também do formato de antologia e da escolha de diretores que acontecem nesses projetos. A franquia é um pouco irregular, os dois primeiros filmes são bons, e aí tem o VHS viral, que é uma merda, e depois disso a franquia passou a ser produzida e lançada pelo Shudder, o streaming gringo específico de terror, que tem lançado bastante coisa maneira ali, eles decidiram transformar numa franquia temática que tá saindo anualmente. O VHS 94 foi um filme muito bom, que revitalizou a franquia, e o 99 foi bem decepcionante depois disso. O que a Shudder fez com esse novo então foi jogar a gente mais pro passado ainda. VHS 85 tem esse nome, obviamente, porque todos os curtas se passam em 1985, e eu achei bem surpreendente que eles não tem aquela atmosfera saudosista que esbanja referência anos 80 o tempo todo que eu tava esperando de um filme com esse título. E eu geralmente reclamo muito disso aqui no canal, então eu gostei aqui que os anos 80 são mais uma ambientação do que uma obrigatoriedade estética ali que vai definir tudo o que acontece no filme. E pra mim esse foi um VHS ok. Ele não foi ruim, mas também não alcança os melhores da franquia. Eu acho que dá pra dizer que ele segue bem na linha do que é esperado do que a franquia é hoje em dia, ou que ela tem se tornado nos últimos anos. O que rola aqui são cinco curtas, seis contando com a história de armação. Alguns deles são dirigidos por nomes bem grandes do terror atual, outros são de diretores que estão iniciando agora. E como toda antologia, ele tem alguns pontos em comum, até por causa do tema que amarra tudo aqui, né? Mas é claro que tem uma diferença ali, que tem uns curtas que são melhores e outros que são piores. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não foram inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram VHS 85, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, seja membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo, tipo cenas excluídas e trechos deletados dos vídeos. E também consegue escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Eu acho que não dá pra falar muito da trama do VHS 85 como um todo, porque são vários curtas, né? E a armação desse filme não é uma história bonitinha que conecta tudo igual a dos primeiros. Isso porque esse filme usa essa estética do VHS de um jeito bem criativo. O filme todo é passado pra gente como se a gente estivesse assistindo uma fita VHS com essas diferentes histórias gravadas nela. Então o curta de armação, na real, é um programa de TV que tava gravado nessa fita e teve todos esses outros curtas gravados por cima dele. Além de, do nada, a fita cortar pra uns trechos aleatórios de propagandas, anúncios e coisas absurdas dos anos 80. É uma montagem bem naquele estilo do frango robô com a fita chiando e a gente vendo umas coisas aleatórias, mas eu acho que isso funciona bastante pra premissa do VHS aqui. Eu curti muito isso e, se eu não me engano, até falei em algum dos outros vídeos da franquia que eu gostaria de um filme da VHS que brincasse com essa noção. A fita gravada e regravada que pode passar toda fora de ordem. E esse filme começa a brincar um pouco com essa coisa da estrutura aqui. Tem até dois curtas que são do mesmo diretor e que amarram a mesma história em pontos diferentes do filme, então isso é bem feito. Então a trama geral do negócio é mais ou menos isso, é menos uma trama e mais a estrutura, a estética da parada que tu tá vendo. Eu vou falar dos curtas separados e eu vou entrar em spoiler pra falar deles, mas antes disso eu vou comentar alguns elementos que todos os curtas têm em comum, que são os elementos recorrentes da franquia também, né? Tem o mais óbvio, né, que todos eles são found footage, mas tem filme do VHS que não é, né? Isso é todo o lance da franquia, são os curtas gravados como se fossem gravações encontradas de alguma coisa proibida e esquisita que a gente não pode ver. Todos os filmes simulam essa estética VHS, sejam eles realmente filmados em fita VHS caseira ou no digital e depois tacaram um filtro em cima. Todos os curtas aqui também têm efeitos práticos grotescos e muito gráficos. A estética VHS também acaba servindo um pouco pra disfarçar esses efeitos, então acaba que o filme não é tão pesado, mas ainda assim ele mostra bastante coisa, tem muito sangue, muito gore. Isso parece que virou parte da identidade da franquia agora que ela foi pro Shudder e eu acho isso ótimo. E uma coisa meio curiosa que me chamou muita atenção nesse filme, mas que não tinha tanto nos outros, são os personagens revezando quem que segura a câmera. Isso é uma parada curiosa, porque geralmente nos filmes found footage, tem aquele um personagem que é o câmera, que é um dos principais, mas ele quase nunca aparece. E tem pelo menos uns três curtas aqui que o personagem que tá segurando a câmera do nada olha pra alguém e fala coé, filma um pouquinho aí. E eu acho que isso tira um pouco da imersão da parada, porque não é uma coisa natural que acontece ali. Isso acontece e tu só pensa aí, os caras tão pagando o ator, né? Ele tem que aparecer também. Mas enfim, eu vou passar pelos curtas individualmente agora, o que significa que agora sim vão ter spoilers, então fiquem avisados, né? E é isso, vamos lá. O primeiro curta se chama No Wake, que significa não acordar ou então sem velório, é um trocadilho. Eu chamo ele só de O Curta do Lago, que foi escrito e dirigido pelo Mike P. Nelson, o diretor do reboot do Pânico na Floresta. Eu sempre falo que um filme de found footage tem que ter uma justificativa, que é o porquê que essa galera tá gravando. A justificativa desse aqui é um clássico, né? É o bom e velho, ah, tão gravando rolê de viagem. A trama aqui é um grupo de sete amigos, que são todos apresentados ao mesmo tempo, que tão indo dar um rolê no lago. Logo no começo, a direção já mostra pra gente aí que eles tão fazendo merda. A gente vê eles tirando uma corrente ali pra entrar numa estrada proibida, vê eles ignorando uma placa de proibido nadar no lago. Aí eles chegam nesse lago, começam a se divertir, começam a beber cerveja, a andar na água. Andar na água não, porque eles não são Jesus, né? Mas estão nadando na água ali. O que eu achei ótimo, porque você tá achando que VHS-85 vai ter patrocínio da Budweiser? Não vai. Então eles vão beber cerveja de uma latinha branca que tá escrito apenas CERVEJA. Mas esse curta todo acaba sendo uma inversão de expectativa. Com todo esse lance de estrada proibida, lago proibido, tu imagina que o perigo vai vir do lago. Vai ter monstro, vai ter crocodilo, vai ter Jason, vai ter alguma merda ali. E o filme coloca uma das mulheres do grupo, essa mina de headphone aqui, agindo de um jeito meio esquisito no começo. Tu acha que ela pode ser mal intencionada, que ela tá indo lá pra matar a galera. Isso já aconteceu na franquia VHS antes, né? Então tem um histórico aqui. Mas o que rola na real é que o perigo vem de fora. Eles tão de boa ali no lago, quando do nada aparece um sniper que começa a matar todo mundo no tiro. Tem uma breve situação aqui que parece um pouco Downrange, aquele filme do atirador na estrada que a gente já falou aqui no canal. Só que nesse é uma situação ainda mais tensa, porque as pessoas tão presas num barco, no meio de um lago, sem ter pra onde correr, sem ter pra onde ir. E o barco é altamente perfurável por balas também, né? A direção desse curta é bem tensa. Quer dizer, uma boa parte dele é aquela direção tradicional de found footage. Aquela coisa meio caótica, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vários personagens falando. Mas o que eu gosto aqui é que o diretor sabe quando parar, quando fazer uma coisa mais estática. Quando a galera começa a levar tiro, a câmera só cai no chão e fica lá. Mostrando todo mundo estático ali, meio morto, por mó tempão. E aí entra naquela vibe bem VHS, de que você tá vendo uma parada real ali, que você não devia estar vendo. Mas isso logo acaba quando a gente percebe o propósito real do curta. Os amigos ali tão todos com ferimentos mortais, todo mundo morreu de fato, mas logo eles levantam, todo mundo de boa, vivo, sem dor. Acontece que a água do lago deixou eles imortais. E o filme continua meio tenso, com eles descobrindo o que aconteceu, mas aí vai ficando um pouco cômico também. A galera andando por aí com uns efeitos de gore exagerado na cara, sem saber o que eles vão fazer agora. E essa revelação do lago é minimamente preparada também, porque quando eles chegam lá, o protagonista com a câmera encontra um esquilo morto, todo esbagaçado ali do lado do lago. Mas depois quando ele vai mostrar lá pra amiga dele, o bicho sumiu. E depois da revelação a gente entende que esse bicho acordou ali, morto vivo e meteu o pé, né? E esse curta acaba meio sem final. Os personagens decidem que eles vão se vingar de quem atirou neles. Eles gravaram o carro da pessoa que foi lá, então eles têm a placa do carro registrada. E isso é uma deixa enorme e a gente sabe que isso vai voltar eventualmente no filme. Que se não voltasse eu ia xingar pra cacete também. O segundo curta se chama God of Death, o Deus da Morte. É um curta mexicano que foi dirigido pela Gigi Sol Guerreiro. Uma diretora que já participou de várias séries e antologias de terror. E também dirigiu aquele Bingo Hell. Esse curta foi baseado num grande terremoto de 1985 que rolou na cidade do México. Derrubou um monte de prédio, matou uma galera. Mas tem uma parada específica que aconteceu de verdade nesse incidente. Que uma emissora de TV foi atingida. O curta usa isso de premissa. Então ele começa como se fosse a gravação do telejornal dessa emissora de TV ali na manhã do terremoto. É uma boa justificativa pra estar gravando ali o que tá acontecendo. Aí o terremoto inicial bate, morre uma galera e a partir daí o filme fica uma zona. O cameraman é o único cara que sobrevive desses personagens da emissora que são apresentados no começo. E aí um monte de personagem novo aparece ao mesmo tempo. Todo mundo usando o mesmo figurino porque é a galera da equipe de resgate que tá indo ver se tem sobreviventes ali. Eles resgatam o cameraman mas ficam presos dentro do prédio enquanto o terremoto tá batendo ali. E o resto do curta é isso. É essa trupe correndo por aí gritando um com o outro enquanto o cameraman continua com a câmera filmando tudo sem muito motivo. E esse filme começa a cair nas armadilhas tradicionais do found footage. A câmera tremida e incompreensível. Um monte de personagem que é impossível de identificar quem é quem. Tanto pela câmera quanto pelo figurino igual. Por consequência você acaba não se importando com nenhum deles. Você só fica confuso. Tem todo um momento que um cara é mortalmente ferido nos desabamentos que estão acontecendo ali. E uma mulher decide matar ele. Uma parada meio por piedade ali pro cara não ficar sofrendo. É pra ser um auge emocional ali da parada mas eu não tenho ideia de quem são essas pessoas. E o protagonista acaba sendo só um desses caras malas sem noção que tá filmando tudo o tempo todo sem nenhuma justificativa muito boa. Tipo cadê seu senso de sobrevivência cara? Tipo larga essa câmera e corre, vai embora, se salva. E o foda é que tinha um potencial maneiro aqui nessa situação. Essa coisa do terror real. Essa situação de desastre natural. Você tá num prédio desabando e você não sabe pra onde você tem que ir. Onde que é seguro pra escapar dali. Ficar preso nos escombros da parada. Eu sinto que eles tentaram fazer isso mas nada disso é muito aproveitado aqui. Não tem muito foco. O filme acaba sendo muito frenético e caótico demais. Acaba parecendo mais um filme de ação do que um filme de tensão ali. Tem até uma cena que o protagonista tá preso debaixo do destroço depois do terremoto inicial ali. Isso podia ser tenso. Mas não sei por que eles decidiram fazer isso e ficar fora do enquadramento o tempo todo. Então a gente nem vê direito o que tá acontecendo no começo. É meio foda-se, sabe? Como é comum pra franquia, o curta tem uma virada sobrenatural no final. Os personagens vão parar numa caverna pré-hispânica ali. Que tem um visual bem legal, mas que, de novo, é vítima dos clichês de found footage. Porque o final desse filme vira o famoso trem fantasma, né? É um monte de gente correndo no escuro e tomando susto com alguma coisa que pula na frente da câmera ali na luz de vez em quando. O que acontece é que os personagens entraram num templo perdido debaixo da terra de Mictlan, o deus azteca dos mortos. E aí o curta também aproveita isso pra virar um rolê sobrenatural sem regra. Tudo pode acontecer porque é o deus dos mortos, tá fazendo um monte de coisa. Aí a galera é possuída aleatoriamente, começa a matar uns aos outros, os outros se matam. O deus azteca aparece pessoalmente no final, ele tem um visual legal ali, aparece ele comendo o coração do maluco. Mas é aquilo. No geral, eu achei que o curta tem boas ideias, mas ele acaba sendo mais uma zona de found footage genérico. O terceiro curta, o nome é um emaranhado de letras que eu imagino que signifique tecnogod, o deus da tecnologia. E esse foi dirigido por Natasha Kermani, diretora de um filme de terror chamado Lucky. Nesse curta, o found footage é uma gravação de uma performance artística e espiritual. Uma mulher sobe no palco e começa a dar um sermão lá falando que o mundo tá abandonando seus deuses pelos computadores. Eu achei meio peculiar essa temática ambientada nos anos 80, porque é uma parada que é muito mais associada a filmes atuais, né? Mas faz sentido também com o avanço tecnológico da época e acho que é uma referência ali de Cronenberg também. Ela até passa uns vídeos lá de um cara bem anos 80 explicando umas luvas e uns visores que permitem que você interaja fisicamente com o mundo digital. Esse curta segue quase igual um episódio de Black Mirror. É uma crítica social foda sobre as pessoas se tornando a tecnologia, que é jogada na nossa cara por um sermão enorme por boa parte do curta. Esse é um caso de um curta que demora um pouco pra engatar, mas eu acho que ele melhora muito quando ele mostra pra que que ele veio. A artista aqui fala que toda essa performance dela é pra entrar em contato com o novo deus, o deus da tecnologia. Aí ela bota esse zapetrecho todo tecnológico ali, vira o Daft Punk e entra no mundo virtual. E aí ela fica um bom tempo de curta fazendo nada ali, fazendo um ritual pra chamar o deus da tecnologia, fazendo uns barulhos esquisitos, um ASMR chato pra cacete. E no final, o curta vira um terror de assombração no mundo digital, e aí ele fica muito legal. O deus da tecnologia aparece de fato, ele é um bichão de computação gráfica que parece que saiu de uma capa de série do Iron Maiden dos anos 2000. E é essa computação gráfica meio desengonçada, antiga, né, mas funciona. É os anos 80, né. E aí começa uma dinâmica bem legal ali, que ele ataca a mulher no mundo digital e os ferimentos aparecem no mundo real. Essa interação entre os dois mundos eu achei muito boa, é uma ideia bem legal que podia ter sido mais aproveitada. Eu acharia mais legal se eles só largassem toda essa coisa da apresentação artística conceitão aqui, e focassem mais nessa coisa do terror digital, das pessoas entrando no mundo virtual e sofrendo consequências na realidade. Mas apesar de que eu entendo que também ela quis fazer essa coisa bem Cronenberg, de relacionar tecnologia com religião, com a identidade das pessoas. Tanto que no final, quando o deus da tecnologia termina de quebrar a mulher toda, ela aparece com a cara toda derretida, fundida no capacete, como se fosse uma coisa só, que é um tema bem de Cronenberg, né, da pessoa se fundindo com a tecnologia. Essa representação visual ali da tecnologia tomando a vida das pessoas, essa coisa, né. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando também, brother, o deus da tecnologia aparecer ali no final e matar a mulher não foi planejado. Se isso não tivesse acontecido e essa mina não tinha sido retalhada, no final da peça ia acontecer o quê? Ia ser um grande nada, ela ia dar uma lição de moral que o deus da tecnologia não vem? Enfim, ia ser uma peça chata pra cacete, isso eu tenho certeza. O quarto curta se chama Ambrosia e também foi dirigido pelo Mike P. Nelson. E o found footage da vez aqui é mais uma gravação de rolê. Dessa vez é uma garota e o primo dela alternando ali, filmando a reunião de família que tá acontecendo na casa dela. Esse é o curta que amarra com o primeiro, a gente já percebe isso logo de cara. Porque naquele primeiro curta, um item recorrente era uma pistola de água que os personagens estavam usando pra tomar shot de bebida. Provavelmente alguma vodka, que o rótulo é só uma parada branca escrito vodka. Nesse daqui, uma criança ali, um primo da protagonista, aparece usando a mesma arma d'água pra atirar nela. Ela pergunta onde que ele arranjou aquela pistola e ele fala, ah, uma galera ali que tinha um trailer me deu. E a gente vê de relance ali que é o trailer do primeiro curta, são os personagens ali que voltaram. A gente não sabe inicialmente como essas coisas se conectam, até ser revelado que essa família louva umas entidades conhecidas como o Sete. Às vezes eles são muito fãs de Game of Thrones, né, porque lá tem a fé do Sete também, a galerinha de Westeros. Mas eles fazem sacrifícios pra essas entidades e cada membro da família tem que matar sete pessoas. Acontece que a protagonista aqui então foi matar o set dela, que por acaso foi a galera do primeiro curta. Ela inclusive gravou ela mesma chegando lá com a Sniper pra atirar em geral. E eu gosto de alguns lances de roteiro aqui. Eu acho legal a Sniper e o Lago Proibido serem coisas completamente diferentes. A garota que matou geral nem sabia que aquele lago era mágico, ela só seguiu o pessoal até lá e foi uma grande coincidência. E eu gosto que no começo é estabelecido que o primo da câmera ali é esquisito, não se encaixa muito bem na família. De novo é pra dar uma pista falsa, né, pra gente achar que esse primo que vai ser um assassino ou alguma coisa assim. Quando na real a família inteira é um monte de psicopata e ele é a única pessoa normal ali. Mas eu também acho que isso aqui fica tudo muito caricato depois da revelação. A família feliz assistindo a fita de assassinatos, todo mundo rindo e comemorando. Aí a polícia chega na casa e todo mundo imediatamente começa a se preparar, jogando umas armas uns pros outros que vão ficando maiores e mais exageradas ali. Se preparando pra um tiroteio até a morte que eles sabiam que ia acontecer um dia. É uma parada muito canastrona, eu acho. Até achei a cena de ação meio mal feita porque o começo desse curta apresenta vários membros da família diferentes ali com muito detalhe. Eu achei que eles fossem pelo menos ser relevantes nessa segunda parte, tem uma cena de morte impactante ali. Mas a maioria deles só pega uma arma e vai embora do filme. O próprio tiroteio enorme que tá acontecendo a gente não vê direito, a gente só escuta. A segunda virada que rola aqui é que essa protagonista da sniper é baleada pela polícia, mas ela não morre. Isso porque o lance da pistola d'água que acontece antes foi a vingança da galera do primeiro curta. A pistola tava cheia de água do lago e quando a protagonista desse foi atingida, ela ficou imortal também, sem saber. A religião da família diz que eles têm que se matar de um jeito glorioso e ela não consegue, por isso ela fica meio bolada. E aí ela é capturada pela polícia. O que é um final que eu acho meio decepcionante e meio estúpido também. Primeiro porque eu queria ter acompanhado os personagens do primeiro curta depois deles ficarem zumbis ali pra saber o que eles vão fazer da vida, tá ligado? É uma situação bizarra, a garota com a mandíbula estourada, o cara com um buraco na cabeça. Como é que você segue a vida normal depois disso? Sei lá, a gente não sabe porque eles nunca mais aparecem. E a vingança deles é meio merda porque tá, beleza. A garota inicialmente vai ficar meio bolada que tá imortal e vai ficar confusa por enquanto de como isso aconteceu. Mas depois que ela perceber que ela não morre mais aí, meu irmão, o que vai impedir ela de sair matando a galera por aí? Basicamente a lógica desse pessoal foi, pô, essa assassina sangue frio aí, atiradora que matou a gente, vamos deixar ela imortal de vingança? Qual é a lógica disso, meu irmão? O quinto curta se chama Dream Kill, ou Sonho Morte. E ele foi co-escrito e dirigido pelo Scott Derrickson, o diretor de A Entidade e Telefone Preto. Esse foi o que eu mais curti da leva aqui por causa da trama dele. Ele começa com um assassinato meio bizarro, gravado em primeira pessoa pelo assassino, mas logo ele vai parar pra uma investigação da polícia. Tem dois policiais principais aqui, um deles interpretado pelo James Ransom, o ator que tá em todos os filmes do Scott Derrickson. E esses dois policiais começam a investigar esse assassinato da fita, mas tem uma sacada. Eles receberam essa fita VHS que o assassino fez uma semana antes do assassinato acontecer. E pronto, isso já me fisgou. É um mistério sobrenatural, bizarro e engajante. O estilo de found footage desse curta é o que mais destoa dos outros. Porque os outros eram mais found footage de uma câmera só. Esse daqui é aquele que usa o found footage mais como estética do que como uma coisa que tá na história acontecendo ali. Então ele usa diferentes fontes de vídeos pra contar a história dele. Tem câmera de segurança da delegacia, câmera de trânsito, câmera do carro da polícia. Como isso tudo foi organizado e montado ali pra gente tá vendo, isso não faz diferença. E ele faz umas paradas criativas aqui pra conseguir burlar as regras do gênero. No começo as cenas de assassinato estavam me deixando bolado porque é tudo que um found footage não pode fazer. Uns ângulos impossíveis de serem gravados pelos personagens. Uns cortes e montagens dinâmicos e bonitinhos demais ali pra ser um found footage, sabe? Umas edições de som, tipo a chamada de polícia passando por cima da cena de morte. Ou trilha sonora, que pra mim é um dos maiores crimes de found footage. O outro pior crime de found footage acontece aqui também, que é uma câmera que não tem ninguém segurando. Os caras só colocaram uma câmera e filmaram a cena como eles queriam, tacaram um filtro de VHS por cima e falaram found footage. Mas tudo isso acaba sendo justificado quando a gente entende o que é essa trama. O que rola é que tem alguém enviando essas fitas pra delegacia antes dos assassinatos acontecerem. E quem tá enviando isso é um emo. Esse emo é o filho do policial James Ransom e ele tem poderes psíquicos. Ele tem sonhos proféticos que preveem o futuro. E ele começa a colocar uns programas pra gravar à noite e a fita acaba gravando o sonho dele. E pronto, o fato disso tudo ser um sonho gravado numa fita de uma maneira sobrenatural justifica o found footage tomar toda essa liberdade. A trilha sonora, os planos que não fazem sentido, é tudo um sonho, então tá de boa. E essas cenas acabam que são bem macabras, porque realmente é como se a gente estivesse assistindo um pesadelo mesmo. Com bastante efeito de gore, claro, e uns assassinatos gráficos ali, né? Ao mesmo tempo, elas também têm essa montagem de que estão sendo gravadas por cima de coisas que o menino tava tentando gravar na TV, né? Então são coisas que seriam do interesse dele. Uns filmes de terror, de baixo orçamento ali, com os zumbis canastrões. E até uma performance musical ali que eu acho muito que é o gore. Um gore bem no início de carreira, porque eu acho que nem sei se eles existiam em 85. E de novo, eu tô mencionando o gore aqui no canal, mas porra, o que eu posso fazer, né? Os caras têm o costume de aparecer aleatoriamente nos lugares. O Curta tem um final maneiro, a gente descobre que o assassino é o próprio James Ransom. E o policial, que é o parceiro dele lá que tá investigando, é a pessoa mais burra do mundo, porque ele sabe que o maior suspeito é o outro policial. E ele decide falar tudo isso na cara dele quando ele tá num carro sozinho com ele, na frente da casa, que ele sabe de quem é a próxima vítima. Resultado, o James Ransom mata o outro policial e a vítima. O Curta acaba com uma cena de ação enorme na delegacia, que eu achei muito bem montada. Que ela fica intercalando entre o found footage de câmera de segurança, com o sonho gravado do menino emo ali, mostrando a situação toda de ângulos mais variados. Isso tudo combinado com os efeitos gráficos e uma coreografia muito boa, fazem esse ser o melhor Curta do bando. O último que eu tenho que mencionar aqui é a história de armação. Que é mais ou menos uma história de armação, né? Mas enfim, esse se chama Total Copy, ou Cópia Total. E foi dirigido pelo David Bruckner, do remake do Hellraiser. O lance desse Curta é que ele tem duas estéticas aqui acontecendo. A primeira são esses trechos da fita que ficam aparecendo entre todos os outros curtas o filme todo. É um programa de TV, um documentário ali que estava gravado nessa fita. E todos os outros curtas foram gravados por cima dele, como eu já disse, né? E o que esse documentário é, é sobre uns experimentos que estavam rolando dentro de uma universidade. Os cientistas encontraram essa criatura, que é um shapeshifter de origem desconhecida, no topo de uma montanha no deserto, e estão observando ele pra ver o que ele faz. O design desse shapeshifter é muito bom. Porque ele é uma coisa meio alien, tipo uma bolha assassina ali, ele não tem forma direito. Parece uma coisa meio gosmenta, mas que vai formando formas vagamente humanas. E são efeitos muito bons também, que eu não sei se é prático, digital, ou uma mistura dos dois. Porque o filtro de VHS acaba disfarçando, né? A gente vai então vendo as gravações desse experimento, com uma narração explicando ali o que acontece, e com uma entrevista também com a única sobrevivente dessa equipe de cientistas. O que a gente vê é que o shapeshifter tá começando a replicar a forma de um dos cientistas ali, com a sacada de que é um cientista que sempre tava em outra sala, ele nunca interagiu diretamente com a criatura. A única cientista que sobrevive acha isso muito bizarro, acha que a criatura tá só brincando com eles ali e fala, gente, eu tô indo embora, não vou ficar aqui não. Ela é a única que sobrevive, né? É esperta. O resto da equipe, inclusive o cientista que tava sendo imitado ali, tava claramente assustado com a situação, só decide ficar lá. Isso tudo é meio justificado com o cientista principal, que é esse tipo de personagem que eu odeio, né? Que é o cara que ignora todos os sinais de que aquilo vai dar merda e continua estudando. É o maluco que coloca a burrice à frente da ciência. Quando o documentário vai chegando no ápice da história, acontece uma transição muito boa aqui. Porque o documentário vira e fala, ah, nós conseguimos recuperar as fitas do incidente final, mas é um material muito gráfico e a gente não vai mostrar aqui pra vocês. E aí dá um erro de VHS no filme e corta direto pro começo dessa fita. E é isso. A gente vai ver. E essa é a segunda parte desse curta, que perde a estética de documentário, não é mais ele. Vira só um arquivo bruto ali de gravação que os cientistas estavam fazendo do experimento. E é uma sequência bem simples de acontecimentos, na real. O shapeshifter prepara uma armadilha pra galera entrar na sala e ele conseguiu usar o tentáculo pontudo dele lá pra capturar e matar todo mundo. Tem alguns momentos bons de tensão aqui, tipo os dois membros finais da equipe tentando escapar do lugar, mas a porta é ativada por um sensor que lê a palma da mão das pessoas. E a mão do cara tá toda suja de sangue, então ele não consegue ler direito. É tipo destravar o seu celular com a mão molhada, tá ligado? Você não consegue? É a mesma coisa. Mas eu também tenho que confessar que eu esperava um pouco mais do Bruckner aqui. Eu sempre falo que o David Bruckner é um dos melhores diretores que não tem ninguém falando sobre atualmente no terror. Mas, apesar de ter alguns trechinhos com visual bizarro aqui, eu achei esse qualquer curta de VHS já feito, sabe? Eu não senti muito uma identidade dele ali, nem nada que seja tão diferente assim. Quer dizer, acho que o diferencial desse filme é que ele é uma grande piada no fim das contas. Pra colocar uma coisa bem anos 80 no filme, ele começa com o shapeshifter assistindo essas fitas de ginástica caseira, a galera malhando ali. E no final, ele mata a galera e usa os tentáculos dele pra pegar os corpos da galera e ficar replicando o movimento do workout. Eu acho que o bicho nem era maligno não, ele só queria malhar mesmo. Queria obrigar a galera a malhar com ele. Essa virada de humor é meio aleatória, porque o filme todo meio que se leva a sério, tirando alguns momentos canastrões ali. Mas aí, do nada, no último plano, tem essa piada enorme de humor mórbido, e o filme corta pra uns créditos finais, que tem uma música-tema engraçadinha dessa, sabe? É um rockzinho que foi feito pro filme, que tem uns versos bonitinhos ali, recontando tudo o que aconteceu em cada curta com umas rimas irônicas. Eu achei tudo isso bem deslocado e bem constrangedor, sabe? Então, é, cara, no geral, eu gostei bastante do curta do Scott Derrickson, acho que foi o mais criativo do bando. Eu achei o curta do México uma zona, infelizmente é só um found footage genérico ali, e todos os outros eu acho que tem ideias legais que poderiam ser mais aproveitadas ali. Assim, eu não vou xingar muito o filme também, porque ele me manteve entretido na maior parte. Eu me amarro nesses filmes do VHS, né? Então, pra mim, foi de boa. Mas ele não chega perto da bizarrice e da grandiosidade do primeiro VHS, até do segundo, ou do VHS 94. Então, eu tô meio decepcionado com ele também. A categoria, pra mim, então, infelizmente, é um mediano. E fica por isso.